Tudo bom com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês todos estejam tudo bem. No vídeo de hoje eu vou fazer um pequeno tour aqui mostrando a minha casa. E primeiramente desejando o Feliz Dia dos Pais a todos os inscritos do canal e a todos os pais do Brasil inteiro. É isso aí, vamos ao vídeo. Bom gente, aqui é a frente da minha casa. Aqui tem esse pequeno pé de árvore. Uma simples casa, mas uma benção de Deus. Aqui fica uma área de dispensa para guardar alguma coisa. Aqui tem essa área de serviço. Vou mostrar daqui para vocês verem melhor. Uma área de serviço. Aqui gente, a sala. Aqui, essa televisão aqui. Normalmente está passando vídeo aqui na casa do Marcelino. Fiz uma visita a ele. Aqui tem esse sofá na sala. Esse outro. Aqui tem essa mesa. E aqui é o rack com a TV. Mostrando novamente. Aqui gente, tem uns doces e bananinhas que eu fiz. E agora há pouco. Essas três caixas. Aqui é um produto de limpeza que eu vendo. Aqui gente, fica o quarto. Nessa casa tem três quartos. Aqui no meu quarto tem o guarda-roupa. Aqui tem esse pequeno guarda-roupa. Aqui novamente, passando na sala. Passando para o outro quarto. O outro quarto aqui. Tem essa cama. E tem esse guarda-roupa. E esse espelho. Aí ela aqui saindo desse quarto. Vamos agora para o outro quarto. Aqui está o outro quarto. Tem a cama aqui. Que solteira. Tem essa. Mesazinha. Essa cadeira. E esse guarda-roupa. Essa outra mesinha pequenininha. E aqui, passando aqui, gente. Vamos passar agora para mostrar um pouco aqui do banheiro. Um banheirinho simples. Aqui é o banheiro. Saindo aqui do banheiro. Aqui é uma pequena cozinha. Aqui na cozinha. Nós temos a geladeira. O fogão. Aqui tem esse móvelzinho aqui. Esse pequeno móvelzinho. E aqui uma mesa. E aqui um armário. Compartilhando esse momento aqui com vocês. E aqui um fogãozinho de calvão. E aqui, gente. É o quintal. Passando para cá é o quintal. Aqui no quintal. Tem esse pé de acerola. E ali tem um corredor. Tem um corredor aqui. E é isso aí, gente. Vamos aqui novamente para a sala. Para finalizarmos aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o pequeno vídeo. E fique todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!